Bom, agora a Jovem Pan vai até a Marginal do Rio Tietê, mais uma ponte em São Paulo que tem problemas. Tiago Muniz traz a informação. Muniz, bom dia. Bom dia, Tiago Berrache. Bom dia a todos. Eu falo aqui da Marginal do Tietê, pertinho do acesso à rodovia Presidente Dutra. E a ponte de acesso para Dutra foi fechada na noite de ontem e a consequência mais visível que a gente tem em primeiro lugar é o trânsito muito mais intenso do que o normal, porque nós temos apenas a pista expressa, a expressa fechada, a local e a central que estão fluindo direito e com isso muito mais lentidão do que o usual. Um problemão para o motorista. Olha que hoje ainda é quinta-feira, muita gente vai sair para o feriadão, mas o trânsito já é bastante intenso sim. Qual que é o problema? Eu vou pedir até para o nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, quem nos acompanha por imagens, mostrar a ponte de acesso para a pista expressa da Dutra. Ela está fechada desde a noite de ontem e não há prazo para a liberação. Técnicos contratados pela Prefeitura constataram em vistoria que existe um dano grave em uma das vigas de sustentação. Seria um problema parecido com o do viaduto da Marginal do Pinheiros, mas neste caso a estrutura não cedeu. A alternativa para o motorista é seguir pela Marginal Tietê até o acesso à rodovia Fernão Dias. De lá ele consegue cair na pista local da Dutra. Além disso, também é possível fazer esse acesso pela ponte do Tatuapé a partir da Avenida Salim Faramaluf. A concessionária Nova Dutra abriu um acesso da local para a expressa na altura do quilômetro 227. Então, esse acesso que eu falei, todos caem na pista local. Quem quiser acessar a expressa consegue fazer isso a partir do quilômetro 227. Da Marginal do Tietê, nós voltamos aos estúdios. Tiago. Até já, Moniz. E é bom lembrar, não é, professor? Amanhã é feriado, hoje uma demanda muito grande de veículos. E para você pegar a Dutra, você tem que ir para as pontes mais para frente ou mais para trás, para fazer um acesso por dentro, às vezes, do bairro, da região da Vila Guilherme, por exemplo. Assim como o acesso ao aeroporto de Guarulhos, uma das, você vai pela Ayrton Senna, mas também pela Dutra. Essa situação é muito complicada e nós tivemos a oportunidade de conversar bastante isso com o episódio do viaduto Fepasa, que a prefeitura está, é um processo de recuperação agora, também ali do viaduto, que vai demorar um tempo, nós já anunciamos, inclusive, essa semana. Tem uns 33 elevados, pontos que estão em situação mais difícil. No total, salvo engano, são cerca de 150, né? É aquela coisa que nós temos aqui, não basta só a observação visual, apesar que ela ajuda, a observação visual tem o seu papel. Vai ter que fazer um levantamento em todas as pontes e viadutos. Ninguém pode colocar isso na conta da prefeitura, ao contrário, a prefeitura está fazendo o papel que os outros deveram ter feito. Ou seja, de fiscalizar e cada ponte, cada viaduto tem a sua história. Porque nós já falamos aqui, quando é que foi iniciada a construção, as plantas, os memoriais e todo um trabalho de acompanhamento e de manutenção, que não tem. Lembra o episódio do viaduto Fepasa, que você que foi pesquisar e descobriu quando ela foi inaugurada, quem estava presente na inauguração e, no caso do viaduto Fepasa, foi em 1978 e tal. Quando a gente olha esses viadutos, os mais construídos nos anos 70, 80, você não acredita muito em solidez, né? Tem um viaduto dos remédios que eu passo, eu olho para aquele viaduto e falo, isso aí vai cair, né? Porque não tem, você olha, você não confia. As pontes aqui do Prestes Maia na Marginal Tietê, não. Essas vêm dos anos 40 e vão ficar, acho que provavelmente até o século 24. Agora tem umas outras que foram construídas aí que você olha, você duvida, né? É, e só um registro, a equipe de imprensa da Prefeitura ontem nos avisou, logo no fim da tarde, e assim mesmo, porque avisando a imprensa, a imprensa vai acompanhar e traz a informação para o cidadão, isso é fundamental, a equipe de imprensa agiu bem ontem da Prefeitura de São Paulo. Não, isso deve ser louvado e tal, agora, tem de fazer isso na cidade inteira, fazer esse pente fino que é indispensável, agora vai criar um transtorno dos diabos, porque é o acesso à Dutra, é o acesso também, além do trânsito local, o acesso ao aeroporto de Guarulhos, é, mas é o ônus que agora, que nós estamos pagando por uma falta de conservação de pontos e viadutos numa cidade como São Paulo, que tem cerca de 150 pontos e viadutos. É aquela questão, sem a conservação, os gestores gostam de inaugurar, não gostam de conservar.